É com grande alegria que o PTMG Cultural abre o segundo semestre de 2017 renovando a sua parceria com os projetos República e Democracia Participativa da Universidade Federal de Minas Gerais, projetos coordenados pelos professores Heloisa Starling e Leonardo da Avri, que serão aqui presentes, com um importante painel Pensando a crise política, pensando a democracia, a crise política e eleições é a pauta deste evento desta noite E este evento integra o seminário Pensando a Democracia, a República e o Estado de Direito do Brasil Seminário que teve início no primeiro semestre deste ano, sob a liderança do meu antecessor do PTMG Cultural A quem nós agora prestamos uma devida homenagem, que é o jornalista João Paulo Cunha Que é uma liderança importantíssima na área da cultura e do jornalismo em Minas Gerais Então, a iniciativa do João Paulo junto ao FMG frutificou e permanece no segundo semestre E, se Deus quiser, pelos próximos anos aqui neste auditório Hoje nós vamos realizar este debate, crise política e eleições Para o qual contamos com a presença dos professores Jairo Nicolau e Leonardo da Avri e da jornalista Tereza Cruvinel Muitos aqui já participaram de outras edições, já sabem como o evento é organizado Cada um dos integrantes da mesa fala cerca de 20, 25 minutos Depois há a interação com o público que se manifesta fazendo perguntas e a mesa responde É basicamente isso, nós vamos começar primeiro pelo Jairo, depois pelo Leonardo e finalmente vamos ouvir a Tereza Cruvinel O Jairo Nicolau é professor titular do Departamento de Ciência Política da UFRJ E escreveu vários livros, entre os quais destaco o mais recente, que é Representantes de Quem? Os Descaminhos do Seu Voto da Urna, a Câmara dos Deputados, lançado pela Zahar Editores Leonardo da Avri, ele é professor titular de Ciência Política da UFMG Tem aula em várias universidades brasileiras e do exterior E também escreveu vários livros, entre os quais A Moralidade da Democracia, que recebeu o prêmio de melhor livro do ano E finalmente, Tereza Cruvinel, jornalista que atuou já em vários veículos de comunicação no Brasil Entre os quais a TV Brasília, o Jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, o JTU Globo Além de ter presidido a EBC, a empresa Brasil de Comunicação Quando implantou no país todo, também fora do Brasil, a TV Brasil Hoje, Tereza, comentarista, atua no site Brasil 247 Então vamos começar ouvindo o professor Jair Nicolau E agradeço ao público pela presença nesta noite, véspera de feriado Professor, palavras que eu tenho vindo Boa noite Começo agradecendo ao Léo pelo convite Ele que está organizando esse ciclo tão bacana, tão importante, seminários aqui Ao banco também, que acolhe esse evento Uma dobradinha em comum, um banco Um banco de desenvolvimento, a intelectualidade Fazendo eventos abertos à comunidade E mais em comum ainda é um evento com essa presença na véspera de um feriado É impressionante Para mim, que sou um carioca, é quase impossível ver isso lá no Rio Mas vamos nós Eu lembrei de uma história Eu lembrei de uma história hoje Pensando nesse debate que nós teríamos hoje Eu vim aqui desprovido dos meus instrumentos tradicionais Que são slides com gráficos, mapas, coisas que eu gosto De pesquisar e compartilhar Porque eu entendi que hoje é um espírito de uma conversa mais fluida, mais leve E que, por grande parte do tempo, debate com vocês Mas eu lembrei de uma história Que eu não sei se apócrifa, muita gente diz que é Que é do líder chinês, Feng Lai Em 72 ele foi perguntado o que ele achava da Revolução Francesa Ele diz, olha, tem muito pouco tempo para avaliar a Revolução Francesa ainda Vamos esperar um pouco Eu começo mais ou menos com esse espírito A gente vive uma crise Que não tem Parece hora para acabar O arrefecimento O ciclo de arrefecimento e aprofundamento Parecem também Ter uma direção Nós somos sempre surpreendidos Temos sido nesses últimos três anos Então, eu humildemente Quando tento fazer qualquer reflexão sobre essa crise A gente é convocado a isso Com muita frequência Seja em debates Ou com os alunos Ou com os colegas Eu me sinto totalmente desprovido A maneira do Shorn Lai Fazer qualquer uma avaliação Mais complexa Mais detalhada Porque eu acho até que a gente vai conseguir fazer isso Depois de um certo distanciamento Os eventos que nós vivemos Eu acho que estamos vivendo Já são suficientes Para baratinar completamente Nossos instrumentos tradicionais de análise Pelo menos de nós, cientistas políticos Que tínhamos um certo otimismo Em relação ao funcionamento Das instituições representativas Da alteração da democracia no Brasil Essa era a avaliação Feita, digamos assim Até 2014 Mesmo com aqueles eventos de 2013 Que de certa maneira Abalaram Algumas das estruturas mais tradicionais Do sistema representativo Com críticas profundas Sobretudo da juventude Aos partidos A representação política Aquilo parecia um pouco Acabou sendo mesmo Um evento um pouco fora do lugar Mas a partir de 2015 Os eventos que têm sucedido Eu acho que E eu me incluo Nisso Eu vou acabar de dizer Eu acho que a gente Perdeu a capacidade De se Assustar Os eventos A gradação Isso é natural Em situações extremas Os eventos chocantes A gente acaba Ajustando a nossa capacidade de análise Por conta dos eventos Porque eles se sucedem E por conta disso Eu tenho tido muita dificuldade De pensar Não é Um Vou compartilhar uma avaliação Que eu tenho Do que a gente viveu É claro Não é Mas eu Acho que a gente ainda não tem Todos os elementos Para entender O que se passou Eu acho que o pior Já passou Antes Talvez Um otimismo Na véspera do feriado Não vai mal a ninguém Mas é puro Puro Insight Não é nada É Um chute Não tem nenhuma Ninguém tem A minha intuição Mas o que já passou De pior Foi muito grave E a gente Precisa avaliar Isso com calma Se a gente quer Acho que todo mundo Tem essa missão De construir Uma democracia sólida De instituições Consistentes E aprofundar Inclusive Os desafios Do nosso sistema Representativo Que apareceram Nesse período Para ficar só Num Um Pequeno Exemplo Do que pareceu Que me parece Muito grave A atuação Do judiciário Eu sou especialista Do judiciário Mas claramente Houve uma mudança De tom Na ação do judiciário Nessa crise E não se deve Somente A própria ação Do judiciário Se deve Também A ação Dos atores Políticos Que viram No judiciário Um juiz Um árbitro De boa parte Das tensões Há deputados Especialistas Em qualquer conflito Interno Interno Na câmara dos deputados No congresso Eles entram Com uma ação No dia seguinte Muito recorrente Agora Decisões monocráticas De juízes É uma novidade Naquele Naquele grau De interferência Na política Que nós assistimos Temos assistido Espero Pare né Mas Suspende mandato Suspender o mandato De um senador Prender um senador Vejam bem Evitar que um ex-presidente Assuma o ministério Para ficar em exemplos Que não são triviais Mas que a nossa A nossa capacidade analítica Foi misturando Com outras coisas As informações Que chegaram Da investigação Sobre algumas empresas E como Uma parte Da ilha política brasileira Foi financiada Enfim Tudo isso Eu acho Que eu não tenho como Fazer uma avaliação ainda O que eu posso falar E eu queria compartilhar Isso com vocês É uma avaliação Sobre os efeitos Dessa crise Desse processo Sobre o sistema Representativo Mas Em geral Particularmente Sobre a forma De operação Do presidencialismo No Brasil Eu nunca gostei muito Do termo Presidencialismo De coalizão Desculpa O meu querido amigo Sérgio Abrange Não pelo texto dele O diagnóstico Que ele faz Mas Como esse termo Passou a ser usado De maneira totalmente Trivial Para pensar Para falar De como o presidencialismo No Brasil funciona No Brasil Presidencialismo Provavelmente Sempre será De coalizão Nós não moramos Nós não moramos Em um país Em que Seja possível Imaginar Pelo menos A curto prazo Que um presidente Vai eleger Um congresso Unipartidário E a única forma De não ter um presidencialismo De coalizão É ter um presidencialismo Unipartidário Como o francês Agora Um presidente Ganha uma eleição Tem maioria absoluta Na câmara Conta um gabinete De um unipartido Mas se não é assim É de coalizão Mas o fato é Que a forma de operação Do presidencialismo Brasileiro Durante 20 anos É mais ou menos O período Em que Eu acho que Esse sistema Funcionou De maneira mais Quase um Um exemplo Para um manual Para um Historiadores do futuro Vamos ter certa Tranquilidade Para falar Desse período Período Que vai de 1994 Até 2014 Eu tiro a primeira Década De transição Porque eu acho Que é aquela Que todo mundo sabe Viu Uma década De enorme turbulência Uma colmeia De eventos De A própria definição Da ordem política Na constituição O tumultuado Governo Colam E as coisas Começam a se acertar E o padrão De competição Política Se estabelecer De uma maneira Mais estável Durante 20 anos E que não é pouco São cinco eleições Presidenciais Nesse período São seis São quatro Vencidas pelo PT Duas pelo PSDB Há uma Previsibilidade Surpreendente No sistema político Que é Temos partidários De uma grande confusão Que é A disputa Polar Entre duas forças Na eleição presidencial E um partido Um partido O PTB Era o Digamos assim O partido Pêndulo Para esse sistema Tanto para Dar segurança E estabilidade Para o governo Petista Quanto Havia sido No PSDB Mas como Também A presença De um centro Que agora Tem o nome de Centrão Mas outros momentos Não teve nome Nenhum Que é um conjunto De deputados De centro Direita Extremamente pragmáticos Em termos políticos Com pouca Reflexão Grandes lives Sem grandes lives Ideológicos E com Enorme capacidade De colaboração Digamos assim Eu acho Que boa parte Dessas figuras Vivem Na política Para isso No âmbito Nacional Para colaborarem Participarem Dos governos Nacionais E o que é Hoje Centrão Hoje ganhou um nome Porque os grandes partidos Entraram em crise E essas figuras Acharam o bem Receberam esse nome Da imprensa E estão tirando O proveito Dessa De uma certa Organicidade Mas nós sempre Tivemos partidos Com esse perfil PT, PPR PP, PSD Que podiam Essas figuras Podiam estar em qualquer lugar A distinção partidária Não é tão fundamental Mas os presidentes Sempre tiveram Então uma garantia E nós cientistas Políticos Ficamos muito animados Com esse sistema Ele funcionava Havia uma certa Previsibilidade Nas votações Do congresso Os partidos Organizavam um pouco A vida eleitoral Sobretudo na disputa Presidencial Isso Contra as versões Mais pessimistas Defendidas por alguns cientistas políticos No começo da década De 90 Tudo parecia muito bem Mas eis que Claro que Eu não acho que A crise desse sistema Desse modelo Que funcionou Estou usando o verbo No passado Que eu acho que Ele acabou Esse modelo Entrou em colapso Não foi por razões Endógenas A própria competição Política Embora a eleição De 2014 Tenha sido Para o congresso Uma eleição Muito fora Do comum Do ponto de vista Da dispersão Das forças políticas Já Todo lugar Que eu vou Eu repito isso Mas nunca É ruim Esquecer Porque isso Acho que marca Bem a eleição De 2014 Do ponto de vista De dispersão De poder Nós tivemos A eleição Com maior dispersão Maior fragmentação Da história brasileira E não só Da história brasileira Da história Das eleições Do mundo No livrinho Eu mostro Um gráfico Simples Com dados De 1.200 eleições Do mundo Que a brasileira De 2014 Foi mais Fragmentada Em termos partidários De todas as eleições Já realizadas Em qualquer democracia Desde o começo Do século passado Mais de 100 anos De eleições Porque eu acho Que já havia ali Algum tipo De desintegração Ou endógena Do paro partidário Seja por conta Da criação De novos partidos Seja por conta De perda De substância Dos três maiores As duas coisas Se reforçando Então PMDB PT E PSDB Saíram daquelas eleições Com partidos Com trio de partidos Mais fracos Desde Desde A redemocratização Os maiores A gente pegar Os três maiores partidos Qualquer eleição Pós 86 86 Para cá Em um Trio A ruir Por conta Eu acho Incapazes De Manterem-se Como organizadores Organizadores Da política Daqui para frente Essa é a minha visão O PT O PT Com uma crise Endógena Acho que mais Que os outros Mas Também sofreu Muito mais Que os outros A primeira onda E a mais forte De denúncias Na eleição Passada Dos 14 O desempenho Do PT Foi O PT sofreu A maior queda Que o partido Já sofreu De uma inicia Para a outra A gente tiver Dos grandes Tiver como métrica Duas eleições Para o mesmo cargo O desempenho Do PT Foi Terrível Eu Mexi com ele Com os dados Das eleições No seminário Eu próprio Ficando chocado Com O desempenho Foi pior Do que eu imaginava Quando a gente olha Para o tamanho Da cidade O PT caiu A votação Para vereador Que eu acho Que é a melhor Para captar A pulsão Das cidades Porque todos os partidos Lançam na verdade E todos os tipos De cidades Cidades pequenas As mais pobres As mais ricas Nas maiores Então A queda Foi assustadora Então o que mostra Que o partido Já foi afetado De maneira Preocupante Do ponto de vista Do papel Que o PT tem Na democracia E no sistema Político-esigua Se a gente Faz uma associação Estatística Entre A votação Do PT Para vereador E a votação Para a Câmara Dos deputados Que existe Nós sabemos Quem acompanha Política sabe Tem muita relação Entre a montagem Das redes Locais E as eleições Que acontecem Dois anos depois Sobretudo Para o deputado Estaduais e federais Por isso A gente Anteveu Um desempenho Ruim Para o PT Claro Que isso aí É um fator Que pode Ser contrarrestado Pelo fato O PT Querer lançar Os melhores nomes Fazer campanha Concentrando Seus melhores quadros Para o deputado federal Estadual Mas de qualquer maneira Na opinião pública E nas eleições passadas O partido vive Uma crise muito grande O PT O PTB Também vive A sua pior crise Interna Por razões Conhecidas De todos A dificuldade De se decidir Em relação Ao governo Temer E não perceber Que a base Eleitoral do partido Já abandonou Esse governo Há muito tempo Que o maior erro Do PTB Não perceber isto Que uma classe média De centro-direita Que apoia o partido Nas grandes cidades brasileiras Nas metrópoles Não apoia O governo Temer Há muito tempo E o partido Não entendeu isso Sem contar O episódio Com o Presidente Presidente Aécio Ex-governador De vocês Posso falar de vocês Porque vocês podem falar Do meu também Então Eu vou Sair a pior Necessariamente Vou sair a pior Mas o Sai sim Eu acho que é Não sei Eu não vou me convertir O fato é que Isso me disse O senador Do PSDB Num seminário Que o efeito Das denúncias Aquelas gravações O efeito Sobre o PSDB Foi muito grande Foi muito mais Do que A opinião pública Avaliando o Aécio É o efeito Sobre a militância Sobre a estrutura Sobre os quadros Do partido Sobre PSDB de Minas A avaliação dele Era muito negativa E por fim Quer dizer O PMDB Ainda que Alguns colegas Meus Sentidos Acreditem que O PMDB Ainda tem Uma capacidade De sobrevivência Continuará sendo A força Dominante Na eleição Que vem O partido Pelo menos Os seus grandes Líderes Operadores Já entraram Dificilmente Sobreviverão Politicamente Com o papel Que eles tinham Tiveram No governo Lula O PSDB Então Para Ficar nesse ponto Para a gente Não vou falar ainda Da reforma política Nem da eleição De 2018 Só queria Chamar a atenção Para essa O que eu julgo Hoje Ser um quadro A forma De organizar A política brasileira Quer dizer E mais O fundamento Da operação Da política brasileira Para além Desse trio No âmbito nacional Era O financiamento Privado Esse sim Foi Derrubado De fora Para dentro Com a decisão Do Supremo E a gente Está aí Acompanhando A obsessiva Tentativa Dos deputados De encontrarem Um formato Para substituir Os bilhões 3,4 bilhões Que foi o recurso Que as empresas Deixaram Deram em 2014 Deixaram de dar Depois Da decisão Do Supremo Então quer dizer Sem dinheiro De empresa Com uma Fragmentação Partidária Chegando a graus De recorde mundial Com tendência A piorar E sem a capacidade Dos três maiores partidos De controlarem Esse sistema Termino assim Porque Estou falando Um pouco Sem olhar o relógio Aqui Ah tem Também Eu botei o relógio Ele está preso Aqui Está bem Eu acho Que a gente Entra Na virada Da passagem Desse segundo semestre Para o ano que vem Num cenário Muito diferente De qualquer outra eleição Inclusive Eu acho Se a gente tiver Alguma imagem A se aproximar É a eleição De 89 Mas é uma eleição Que não só Os atores Totalmente Salvo alguns nomes Já estão se estabelecendo Mas é que Sem a âncora Posso dizer assim As âncoras Do PSDB e PT A previsibilidade Que nós tínhamos Um certo grau Das eleições presidenciais Ou seja Nós sabíamos Que nas últimas Quatro eleições Pelo menos A votação do PT Particularmente As últimas três Foi muito parecida Em 2010 14 E 2006 Então Uma entrada No Brasil Mais profundo Nordeste Esse padrão Se repetia Nós sabíamos Que a disputa Era mais ou menos Com esse perfil As grandes cidades Centro-Sul Controladas pelo PSDB Pela oposição Nordeste Minas Parte do Centro-Oeste Porto PT Esse desenho Se repetiu Durante três eleições Num país sem Que a gente tem Muito pouca Permanência Em termos partidários Isso é um desempenho Provável Para nós Que somos Esquidiosos Mas entrar Numa eleição Sem essas Ancores Sabendo Dos dois partidos Que organizavam A disputa presidencial Claro Podem entrar Com seus candidatos Melhores Mas não entrarão Com a força Que sempre tiveram Pode até Eventualmente Polarizar Eu não acredito Mas nós vamos ter Outros atores E mais Há uma visão Da política Que é a pior Visão da política Desde o 86 Isso Mensurado Nas pesquisas De opinião E mensurado Nas conversas Que a gente tem Nos whatsapps Que a gente recebe Nas mensagens A visão Da população Hoje Em relação A política É muito preocupante Porque nós chegamos Ao fundo De avaliação Da Câmara Dos Deputados Do Congresso É a pior avaliação Dos partidos É as pesquisas Que nós temos O menor índice De pessoas Com preferência Por partidos Há um sentimento Antipartidário Muito ruim No país Inclusive Na juventude De esquerda Que são os meus alunos Muito preocupantes Há um neo-anarquismo Simpondo Uma recusa A representação Uma crítica Ruim Por parte De uma classe média Moderna Na política O que mais Me preocupou Na eleição Municipal Além do Debate Do PT Do ano passado Foi O fato Dos votos Brancos E nulos Chegarem Aos recordes De todas As eleições Municipais Não no Brasil Inteiro No Brasil Na maioria Das cidades Não houve Grandes Mudanças Mas Nas maiores Cidades Os votos Brancos e nulos Em São Paulo Para a Câmara Foi o maior No Brasil Seguido pelo Rio Belo Horizonte Curitiba Os bairros De classe média Foram os bairros Que viraram as costas Para a política Essa é uma preocupação Porque Deixe-me falar isso Seja um pouco Perigoso Mas Há um voto Mais Qualificado Mas havia uma parte De Setores De mais Autoescolaridade Cuja participação Era importante Para O jogo político Para a escolha De certos representantes Eu não acho Isso Já tinha acontecido Em 2014 Eu não acho Que tenha sido Coincidência Que O mais votado Em vários estados Tenham sido candidatos Com perfil Hiper conservador O que aconteceu É que uma parte Da esquerda E do eleitorado Que tinha ido Para as ruas Em 2013 Juventude E tal Recursou a política E Deixou de votar Anulou E foi Então eu acho Que esse é o cenário Que a gente Olha para frente Agora Veio ao meu lado Pessimista O otimismo É achar Que o pior Da crise Já passou O pessimismo É olhar para frente Pessimismo Pior Desculpa Boa noite a todos E Queria Dizer Nosso prazer Em continuar Em renovar Essa parceria Com o BDMG Que começou No primeiro semestre Deste ano E tivemos Muito prazer Em contar Com a colaboração Do Silvio Do Rogério Agora Para dar início Para dar continuidade A esse A esse evento Que eu acho Que já Tem marcado Um pouco A opinião pública Da Horizonte Uma fala Mais teórico Analítica Sobre os problemas Da democracia Ou da democracia Contemporânea Tentando na verdade Apontar Para Vamos dizer A maneira Como eles têm Se manifestado No Brasil Hoje Especialmente Com o que eu chamo De um enfraquecimento Seja da dimensão Mais soberana Seja da dimensão Mais eleitoral Da política Esse é o Diagnóstico Que eu tenho Sobre esse período Que se abre A partir Da eleição De 2014 Eu também Tal como o Jair Provavelmente Tal como 99% Dos cientistas Políticos Brasileiros Tinha uma visão Sobre a Consolidação Da democracia Brasileira Que infelizmente Sou obrigado A rever Hoje Eu acho Que na verdade Não só Nós não Estávamos Consolidados Como também Uma das coisas Que mais impressiona É uma certa Velocidade Da regressão Em relação A algumas Questões A velocidade Com que Por exemplo O Padre Teve oração Da própria Centralidade Da presidência A velocidade Com que existe Uma deterioração Da maneira Como o Congresso Nacional Se comportou Durante esse período Recente Mas também Na verdade A tradição De divisão De poderes Que na verdade Não entende Nenhum dos poderes Que estão Acima Dos outros Essa Como eu falei Eu acho Que essa crise Não é uma crise Brasileira Eu acho Na verdade A gente vive Uma crise Da democracia Uma crise Da terceira onda Que a gente chama Da terceira onda De democratização Na ciência política Esse movimento Democratizante Começa Ainda nos anos 70 Com as democratizações No sul da Europa Vai à América Latina E depois A Europa do Leste E o interessante Em relação A essa Onda de democratização Ou talvez É isso que a gente Pode chamar De crise da democracia É que na verdade Ela tem também Fortes elementos De crise No centro Ou seja Não são as democracias Da periferia Aquelas que na verdade Estão em crise profunda Sim elas estão Mas o interessante É que Alguns dos questionamentos Mais importantes Em relação A dimensão eleitoral Ao enfraquecimento Do partidário Da centralidade Dos partidos Ela ocorre Nos Estados Unidos Ocorre Também na Europa Os dois principais Partidos Francês Nenhum dos dois Chegou Ao segundo turno Das eleições Presidenciais Numa democracia Eu lembro Eu lembro Alguns anos Conversando com Alguns cientistas Políticos europeus Eles diziam Que uma democracia Verdadeiramente consolidada Era aquela Que a variação Da intenção De voto Nos partidos Era na verdade Inferior a 10% Em relação As diferentes eleições A gente chega Em um país Como a França E os dois partidos Mais tradicionais Chega ao segundo turno Então Evidentemente O problema De uma Crise da democracia Se coloca No Brasil Mas se coloca Em outros lugares Também Especialmente Nos lugares Centrais Evidentemente Que eu Como muitos Dos meus colegas europeus Olhem a França Com certo otimismo Mas também Olhem com uma certa Cautela Porque Evidentemente Que existe Uma coisa Completamente nova E fora do padrão E é muito difícil Dizer Em qual direção Que Isso Vai evoluir Eu entendo Que essa crise Dessa dimensão Soberana eleitoral Ela está ligada A duas Questões E vou tentar Concentrar a minha fala Nessas duas A primeira Delas É que Eu sigo Um argumento De um Teórico Filósofo Político Francês O Pierre-Mons Amoron De que na verdade Talvez nos anos 80 Tem se encerrado Um período Nas democracias Contemporâneas Que ele chama Do período Da democracia De maioria E esse período Da democracia De maioria Foi um período Assim O Pierre-Mons Amoron Caracteriza Foi um período No qual Era absolutamente Legítima A ideia De que a sociedade Estava dividida Em partes E que as partes Disputavam eleições E que as eleições Legitimavam A organização Do governo Então Pousas principais Democracias Operavam Dentro desse princípio E o que ele Na verdade Vai tentar Apontar É de que Existe uma coisa E eu acho Que o caso brasileiro Aponta nessa direção De que de um lado No campo Da opinião pública A ideia Da sociedade Dividida em partes Começa de alguma maneira Se deslegitimar Mas também Que no campo Da opinião pública A opinião pública Começa a sear Por aquilo Que o Pierre-Rosa Malone Então chama De dar Das instituições Imparciais Evidentemente Que esse é um termo Entre parciais Entre aspas Imparciais Mas imparciais No sentido De que São instituições Que a princípio Quando elas atuam O argumento político Que elas utilizam É de que elas atuam No sentido De reforçar A imparcialidade E não a parcialidade Daí Esse fenômeno Talvez Que eu já tenha Descrito aqui A diminuição Do apoio A ideia de partidos Mas também Esse outro fenômeno Que eu acho Que a gente tem Que nos preocupar No Brasil Por diferentes motivos Que é Na verdade A ascensão Do Ministério Público Do Poder Judiciário E a própria ideia Deles Que eles na verdade Estariam por cima Ou acima Das instituições Constituídas Vamos dizer Pela soberania E acima Em muitos sentidos E vale a pena A gente pensar Outro dia Eu estava fazendo Uma reconstrução Um pouco Desse processo Num debate Que eu participei Também De que O Ministério Público Começou Dos anos Feito dos anos 80 Começam Dos anos 90 A intervir Em algumas Políticas sociais A intervir Em algumas Políticas públicas Ele Fazia ações Pedia medicamentos Fazia ações Para acesso A leitos E Vamos dizer Alguns de nós Talvez Eu me inclua Nesse grupo Tendíamos a aplaudir Ou seja Existe um papel Vamos dizer Positivo Realizado Por essas instituições Na verdade O sistema político Não dá conta O sistema político Não dá conta Do número de leitos O sistema político Não dá conta Dos remédios Então Bom que o sistema Judiciário Intervenha aí E é interessante Que Essas Intervenções Todas acabaram Numa ação Feita pelo Ministério Da Saúde No Supremo Tribunal Federal Em 2001 Ação de 2010 Mas a decisão De 2011 Não por acaso Relatou João Ministro De Marmendes E É O interessante Que o Ministério De Saúde Fez uma Argumentação Que a mim Me parece Assim O cerne Do elemento Vamos dizer Soberano Democrático Ele diz A determinação Da política Social No Brasil Tem que ser Feita Pelo poder Executivo Ela tem que ser Discutida Eleitoralmente E feita Pelo poder Vamos dizer Constituído A partir daí E o Supremo Tribunal Federal Derrubou A decisão Do ministro Gilmar Mendes Foi O Supremo Tribunal Federal Ele pode Derrubar O Supremo Tribunal Federal É O órgão Máximo Na determinação Das políticas Sociais Esse que é O parecer Dele Que Prevaleceu E que Eu acho Que é o primeiro Momento No sentido Do reforço Dessa tradição Lembro Aqui Tivemos Prazer De receber O professor Guadalherme Guilherme Santos Algumas Semanas Aqui em Belo Horizonte Deu uma conferência Na UFMG E ele chamou Atenção Naquela conferência Para o julgamento Da ação penal 470 E ele chamou Atenção Para Uma questão Que também Me parece fundamental Ali Que é uma frase Conunciada pelo ministro Joaquim Barbosa Durante A votação Da ação penal 470 Onde o Então o presidente Do STF Falou a seguinte frase A constituição A constituição Federal É o que o Supremo Tribunal Federal Quiser que ela seja Essa frase Talvez tenha Inaugurado Esse Também Esse elemento Da nossa Constituição Uma frase Ao arrepio De tudo que a gente Sabe Sobre constitucionalismo E sobre constitucionalismo Democrático Porque na verdade O elemento central Do constitucionalismo Democrático Na verdade Ele tem que ser A ideia De que o Poder Judiciário Ele é um dos Poderes democráticos E a única maneira De ele ser um dos Poderes democráticos É ele se ancorar Na constituição Porque se ele não Se ancorar Na constituição Então na verdade Nós temos 11 pessoas Tomando decisões Talvez seja isso Que a gente tenha Hoje no Brasil Então Esse é o primeiro Elemento Que eu gostaria De destacar Na minha fala Nós vivemos Um momento De enfraquecimento Das instituições Ligadas À soberania Popular No Brasil Um enfraquecimento Que começa ainda Em 2009 2010 E ele passa Por diferentes Momentos E alguns Desses momentos Parecia Que uma intervenção Do Poder Judiciário Faltado Com uma certa Preocupação social Se justificava Dentro da estrutura De divisão De poderes Quando na verdade Eu acho Que foi exatamente Esse transbordamento Do STF Para além Daquilo que a gente Poderia chamar Da sua missão Constitucional Do seu leito Democrático Talvez O primeiro elemento Preocupante Dessa conjuntura Mas eu acho Que tem um segundo E que eu Acho que ele Vai aparecer Especialmente Agora Em 2016 E 2017 Que está ligado Ao fato De que começa A haver no Brasil Uma certa Desvinculação Mais forte Por parte Das próprias Autoridades Constituídas Pelo voto popular Dá a ideia De que existe Uma vinculação Entre eleições De políticas públicas Ou entre eleições De políticas sociais E aqui eu Lembro Numa tradição Bastante diferente Daquela do Rosan Valon Mas também Muito Produtiva Do ponto de vista Da ciência política Eu lembro Eu lembro Dois economistas Que trabalham Nos Estados Unidos O Acemoglu E o Robinson É um dos dois Americanos Um Harvard E um MIT E que todos Os dois Eles defendem Que a própria Ideia de democracia A ideia De democracia É que a democracia É o regime Político Onde as eleições E as instituições Políticas Determinam As principais Decisões Sobre políticas Públicas Mas mais do que isso O Acemoglu E o Robinson No livro deles Eles colocam Uma segunda dimensão Que eu acho Que também É muito importante Que é Não só É importar A democracia É o regime Não só Onde os eleitos E as instituições Determinam As políticas Como existe Também a expectativa De que No futuro É também Isso que vai acontecer Ou seja Não é só A determinação Presente Mas a incertidência É de que A política pública A política social Vai ser determinada No futuro Pela mesma configuração Pelo menos Do ponto de vista Procedimental E aí eu chamo a atenção Que desde 2016 A gente vive Com o impeachment Dessa desvinculação Nós tivemos Uma eleição Que apontou Numa direção Em relação Às políticas públicas Às políticas sociais E nós temos Na verdade Um afastamento Em relação A essa determinação É afastamento Esse que Talvez seja A anterior Até o próprio Impeachment Mas certamente Ele foi Muito bem Retratado Na chamada Medida Provisória 726 Ou seja No dia 12 de maio Do ano passado De 2016 O dia Seguinte Ao impeachment O mesmo dia No qual O presidente Michel Temer Tomou posse Ele fez uma medida Extinguindo Extinguindo Todas as secretarias De direitos O Ministério Do Desenvolvimento Agrário O Ministério Da Cultura Que ele Posteriormente Recriou E eu acho Que a medida Provisória 726 Ela é Vamos dizer Interessante Ser melhor Entendida Ou melhor Pensada Eu acho Que justamente Por essa Questão Ou seja Porque No seu Primeiro dia O governo Anuncia Que uma certa Tradição De ampliação De direitos Ela chegou Ao final Uma tradição De ampliação De direitos Começou Na Constituição De 1988 Eu também Vou dizer Que ele Extinguiu A EBC A Tereza Está aqui E vai me lembrar Disso Então Antes que ela me lembre Também Vou Apontar Disso Ainda Não é dessa Medida Provisória Mas a extinção Da EBC É bem também Então a questão Que eu acho Que me parece Importante É de que Na verdade Você tem Uma desvinculação Entre eleição E política social E essa desvinculação Entre eleição E política social Me parece Que ela está Ancorada Numa certa Reação Dos atores Ou dos agentes Econômicos A própria Tradição Constitucional De 1988 Ou seja Evidentemente Que o impeachment Implicou Uma mudança De orientação Política Mas Nesse sentido Ele é bastante Atípico Vale a pena A gente pensar Por exemplo Comparar Itamar Franco E Michel Temer Não existe Comparação O Itamar Franco Foi um presidente Pós-impeachment Extremamente Cauteloso E na verdade Agregar Um número Grande De forças Políticas Em torno dele Dentro do Medell De não realizar Uma ruptura Muito grande Enquanto na verdade Michel Temer Ele fez questão De não se colocar Nessa questão Na verdade Ele fez questão De anunciar publicamente Que ele rompia Com uma tradição E eu a princípio Tenho a impressão Que não é Uma tradição Que vem de 2003 Mas eu acho Que é uma tradição Que vem De 1988 Duas questões Me preocupam Hoje Quando a gente Pensa Quais são As possíveis Linhas de continuidade Dessa política A primeira Não vou falar Muito aqui Sobre o assunto Mas o que a gente tem Um grande especialista Aqui do meu lado Então vou deixar Para ele responder Essas perguntas Mas evidentemente Quando a gente Pensa Na reforma eleitoral Que está sendo proposta No Congresso Nacional Nesses dias Ela na verdade É uma reforma eleitoral Que na minha opinião O que ela tende a fazer É diminuir Ainda mais A conexão Entre cidadania Eleitorado E representação política Ela é uma grande distorção Da ideia de distrito Eu até sou a favor Da ideia de distrito Mas não existe distrito Nenhum Nessa legislação Eleitoral Que está sendo proposta Nessa legislação Que está sendo proposta É na verdade Que o Estado Seja o distrito Então essa ideia De uma aproximação Do eleitor Em relação Ao seu representante Que eu pessoalmente Acho que seria interessante Ela não está Nessa reforma Em segundo lugar Ela é uma enorme distorção Da própria ideia De financiamento público Ou seja O financiamento público Passa a ser Na verdade Utilizado Não para que os atores Da sociedade civil Esses que Diga-se De passagem Estão Cada vez com menos Possibilidade De serem eleitos Desde pelo menos 2006 A gente vê No Congresso Nacional A diminuição Da presença De atores sociais De representantes De movimentos sociais De representantes Da sociedade civil Todas essas pessoas Estão mais distantes Da representação política Mas eu acho Que o que a gente vê É de que provavelmente Essa grande quantidade De recursos Que está sendo disponibilizado Na questão política No ano que vem Através de um financiamento público Ela na verdade Vai servir Para custear Eleição De representantes Já eleitos Ou de pessoas Muito conhecidas Que vão estar Concorrendo através De partidos Se eu estiver errado Se eu estiver mentindo Já Então Eu acho Na verdade Nós continuamos Eu pessoalmente Não tenho muita certeza Se o pior já passou Em relação A esse afastamento Que A gente Tem entre Cidade E representação Seja do ponto de vista Do poder executivo Seja do ponto de vista Do poder legislativo Então O que me parece Que é O ponto central Dessa conjuntura O ponto central Dessa conjuntura É um enfraquecimento Do poder executivo Ou mesmo Das instituições Soberanas Em relação Executivo E legislativo Sobre o ponto de vista Da sua capacidade De decidir As políticas públicas E as políticas sociais E aí Eu acho Que tem que Mencionar Que O mercado Tem um certo papel Nessa Nessa desvinculação Um mercado Que Não ficou muito Satisfeito Com os escândalos Do atual Presidente Michel Temer Não apoiou Muito decisivamente Os esforços De removê-lo E Me surpreendeu Um pouco A franqueza De uma Entrevista Do Arminio Fraga Na Folha de São Paulo Da semana passada Em que Ele falou assim Não só Que o ex-presidente Lula Não deve Ser candidato Mas que ele achava Que seria muito importante Também Que ele não pudesse Fazer campanha Na entrevista Do Arminio Fraga Porque evidentemente Ele fazer Lula Candidato Não candidato Eu ainda tenho A impressão De que ele vai ser Um dos grandes eleitores Da eleição Do ano que vem E evidentemente Que Ele tem todo o direito De fazê-lo Mas o mais gozado É um ator tão central Para as forças de mercado Colocar essa questão De forma Tão explícita Numa entrevista A um grande Jornal Da Folha de São Paulo Da semana passada Então eu acho Que nós temos aqui A gente vive Um momento De forte ataque A essa dimensão Que eu chamo De eleitoral soberana Ela começa Ela começa Ainda Com o desfecho Das eleições De 2014 Eu acho Que é É possível dizer Que o Aécio Neves Jamais aceitou O resultado Eleitoral Um mês depois Ele estava dando Uma entrevista Ao Globo Dizendo que foi derrotado Por uma organização Criminosa Portanto ele estava fazendo Uma vinculação Entre o resultado Eleitoral E as próprias Investigações Anticorrupção E eu acho Que aquilo ali Abriu uma porta Que na minha opinião Ainda não se fechou Uma porta No qual O sistema político Acaba sendo subordinado Ao sistema de justiça Criminal Que opera Num código Culpado inocente Que não pode ser Evidentemente Como também Já foi dito aqui Pelo professor Cícero Ana Luz da Luz Esse não é o código Da política Nem pode Ser o código Da política E organizar A política A partir De um código Do direito penal Pode ser Extremamente Perigoso Na Formação Da opinião Pública E Da decisão Política Em 2018 Então Não sei se eu vou ser Mais ou menos Otimista Que o Jair Nas minhas conclusões Mas eu acho Que provavelmente A eleição de 2018 Que eu também acho Que vai ter o mesmo padrão Da eleição de 1989 Provavelmente Vai ser a mais importante Pelo menos Desde a de 1989 Porque eu acho Que elementos centrais Da tradição da Constituição De 1988 E da soberania Política Eleitoral Vão estar em jogo Em 2018 Obrigado Jornalista Tereza Boa noite A todas E a todos Também quero cumprimentar Os organizadores Pela realização Desse nosso encontro Em hora tão necessária E agradeço Na pessoa A Géria Da professora Luiz Star Pelo convite A oportunidade De estar com vocês Nessa noite Ao lado de pessoas Que eu muito respeito E admiro Como o professor Jair Nicolau O professor Leonardo Abritzer Abritzer falava assim Ah, como eu vou falar Como é difícil Falar depois Do professor Jair Nicolau Imagina eu Falar depois Deles dois Mas, felizmente Nós somos De tribos diferentes Eles são Estudiosos E apresentaram Aqui Diagnósticos Foram fundos Em diagnósticos E na identificação De problemas Funcionais Ou desfuncionais Da nossa democracia E eu sou Só uma jornalista Então eu faço Aqui Eu vou me arder Aqui Muito à conjuntura Vou distoar Deles E vou me apegar Muito ao tema Proposto Deste Desde O ponto de hoje Dentro do seminário Maior Que é continuado Que é Hoje É crise política E eleições Então eu vou fazer Aqui para vocês Eu tenho essa liberdade Eu tenho Amarras aqui O que eu vou fazer Aqui É uma reportagem Obinativa Legeramente Obinativa Sobre a conjuntura Então Crise política E eleições Eu acho que é Um tema ótimo Para o momento Porque vai ao encontro Disso Que nós estamos O tempo todo Buscando Buscamos por esse Tempo todo E que fomos Castigados Por essas crises Gêneras Econômica E a política Que já vem De algum tempo Mas parece que agora As pessoas Desistiram De qualquer forma De resistência De protesto De manifestação De tentar mudar As circunstâncias Atuais Pela presença Popular Parece que isso Elas pararam Agora sim Vamos esperar As eleições As próprias Organizações De oposição No campo da esquerda Principalmente Falando assim Não Ano que vem Tem eleição Vamos acumular Força E tudo mudará Então Talvez nunca Depois da redemocratização Talvez a de 89 Porque ali Era o coroamento Da transição Fim da ditadura Talvez nunca Os brasileiros Tenham olhado Para uma eleição Com tanta expectativa Como se olha Hoje Para a eleição De 2018 E no entanto São tantas As indefinições Sobre 2018 São tantas As interrogações Nós não sabemos Não temos ainda As regras Definidas E faltam pouquíssimas Semanas Para o tempo Se esgotar Nós não sabemos Quem serão os candidatos A presidente da república Tem aí uma série De limitações Segunda candidata Depois a gente fala disso E a própria A própria O próprio comportamento Do eleitorado O professor Nicolau Que estuda Afundo essa questão Eu acho que A gente tem tudo Pode ter um O eleitorado Pode ir para um acerto De contas Ou ele pode ir Para uma omissão Também Com uma avalanche De brancos E nulos E tal Não sei Isso a gente não sabe Porque o silêncio Profundo das ruas No dia em que a Câmara Perdoou o tema Dias atrás Foi uma coisa chocante Para mim Que vivo em Brasília Desde menina E vivi nos gramados Desde estudante Ver aquela votação Sem uma vivalma No gramado Foi para mim Uma das coisas Mais surrealistas Que eu já vi Na minha vida De jornalista Então É nesse É com esse Debaixo da crise E de grandes interrogações Que nós estamos indo Para a eleição Não falta tanto tempo Falta um ano E poucos Dois meses Não é isso A crise Olha O impeachment Não é mais segredo Para ninguém Nem fora do Brasil Nem dentro do Brasil Que o impeachment Não é Decorre De pedaladas fiscais De práticas De todos os governos E nem era A presidente Acusada De corrupção Embora o PT Fosse Naquele momento O vilão Único Das investigações Para Lava Jato O impeachment É uma grande Coalizão Dos setores Conservadores Do Congresso De uma mutação Que houve ali No centro No centrão Pegando aqui Essa abordagem Que o professor Nicolau Fez do centrão Que é um centro Que sempre existiu É verdade Mas eu acho Que em 2014 Professor Talvez porque o Eduardo As delações Da Odebrecht E da JBS Mostram que O Eduardo Cunha Comprou uma bancada E a compra Da bancada Do Eduardo Cunha Alterou Para a direita Até a Natureza Ali O perfil Do centrão Que antes A gente estava A fazer Equilíbrio Ali Então Essa grande Essa coalizão Entre setores Do capital Setores do mercado Financeiro Principalmente E essa Essa maioria Parlamentar Conservadora Decorrente Até dessa Mutação Na natureza Do centrão Ela tinha O objetivo Era mudar A agenda E impor Ao país Uma agenda Que não passou Pelas urnas De 2014 Foi isso Que nós tivemos A BID Se lembrava Desde o primeiro Momento Que o governo Fala Acabou Mudou o tempo Olha Mudou o jogo Acabou Com a boa Esse negócio De muitas políticas Sociais Não precisa ver Uma referência Mais inteligente A isso Mas É mais ou menos Assim Desde o começo Ficou claro isso E aí Com a ascensão De um governo Carente de Legitimidade Ilegítimo E Desde o início Moralmente vulnerável Mas todo mundo Sabia Quem era O entorno Do Temer Os ministros Começaram a cair Com oito dias O Jucá Cai com oito dias Então O que a gente tem É agravamento De crise Na economia Que nós tivemos Aprofundamento Da recessão Aumento Do desemprego Desmonte Das políticas públicas Hoje Por exemplo Eu acho um absurdo 60 mil pessoas Estão recebendo O BPC Ilegalmente Vocês sabem O que é o BPC? É o salário mínimo Dos deficientes Pobres E dos velhos Pobres Que não pagaram A previdência Se não aposentaram Hoje eles anunciaram 60 mil pessoas Sendo cortadas Não, não é 60 mil pessoas É muito mais Esqueci o nome Em suma Um corte enorme No benefício Para os mais pobres Dos mais pobres Dos mais pobres Que são A LOAS A lei orgânica Da assistência social Aqueles que não tem Nem previdência E na economia É isso Não houve Não houve O tal Reaquecimento O tal Ao soerguimento Da economia E na política As coisas Vão De mal a pior Foram De mal a pior Ora Este congresso Sobretudo Esta câmara Ela já vem Desgastada Tem todos Aqueles componentes Ali da eleição De 2014 O professor Nicolau Apontou A forma Aquela dispersão Das forças partidárias E ter a compra De voto Ali do Eduardo Cunha Ter a montagem De bancada Com outros interesses Em suma Por muitas razões Essa foi a pior câmara De todos Nesse tempo Pós a democratização Ela já era muito Desgastada Pela sua composição Um monte de gente Na Lava Jato E etc Agora Enquanto a Lava Jato Era só PT Só a partir Dos trabalhadores Era o vilão Eles ainda ficaram Mais ou menos A salvo E tal A medida em que Depois do impeachment A Lava Jato Avançou Sobre os outros partidos Aí nós tivemos Esse aumento Brutal Do desencanto Com a política E o Zondem Divulgava uma pesquisa Que 94% Das pessoas Não se sentem Representadas Por ninguém Isso deve ser Vocês professores Devem me dizer Se algum lugar Do mundo Já chegou a existir Isso, né? 94% das pessoas Acho que não são Representadas Por ninguém Teve lá na Argentina Que é selvagem Todos lá Mas Não sei se teve Uma consequência Como aqui Aí E em maio Temos esse escândalo Mais 20 bilhões Então lá vai a economia Descendo Mais um degrau Agora A rejeição Da A rejeição Da denúncia Contra o Temer Eu acho que ela Desgastou Profundamente A câmara Apesar Do silêncio Surdecedor Tanto nos gramados Como a liura Esse país afora Não teve nada Naquele dia E tal Dizem que vem Um desgaste É enorme Ao ponto de que Agora eles não querem Botar reforma Agora eles não querem Botar reforma Da previdência De jeito nenhum E já se sabe Que ela não passa O Temer Não entregou Nada disso Então houve Fracasso político Fracasso econômico E fracasso Com as reformas Prometidas ao mercado E agora Que não vai entregar Mesmo Eles já assim Da previdência Está claro As contas feitas Pelos próprios governistas De que não passa De 150 votos Que aí teve compra De votos Na CCJ Teve briga Na CCJ Tirou gente Da CCJ Para botar outro E os outros Querem que o PSDB Foi infiel O PSB O PPS Foi infiel O PSB Foi infiel Aí o Centrão Está em pé de guerra Em suma A base do Temer Agora fez Virou farelo Está se esfarelando Aí dizem Ah Vem aí Uma nova denúncia Tem uma nova denúncia Não há mais munição Para comprar mais votos Com essa situação fiscal Para o governo Enfrenta Não tem Não tem como As elementas Já foram todas liberadas Não tem nem que liberar Então vai ficar muito complicado Se vier uma segunda denúncia Mas Mesmo assim A população Parece estar decidida A esperar Pela eleição Por isso aqui Meu foco É na eleição E como é que vai ser a eleição Como é que vai ser As regras Só agora Começam a ser discutidas Amanhã Elas serão Decluídas Será concluída Na comissão especial De reforma política A aprovação De um parecer Que vai para o plenário Sem um consenso Muito forte É difícil prever Se passa ou não passa E no quadro De candidatos A presidente da república A gente tem essas incertezas Que todos sabem Candidatura do ex-presidente Lula Está na frente Nas pesquisas Mas depende Do julgamento Do seu recurso Contra a condenação De Sérgio Moro E que momento Ocorrerá Esse julgamento Candidatura do Ciro Gomes Ela depende De uma série de circunstâncias Se ele é de um pequeno partido Sem uma coalizão maior Ela não decola E o Ciro É aquele negócio Um dia ele bate no PT Do dia ele assopra Um dia ele bate no Lula Do dia ele assopra Então está difícil Construir alguma forma De coalizão No campo da esquerda Em torno Do Ciro O PSDB É Sim Eu não estou dizendo Que ele é da esquerda Mas assim Ele não tem espaço Para construir coalizão Também pela direita Onde já está O espaço já está ocupado Então O PSDB está ali Com dois candidatos Disputando ali Correndo Começando até Percorrer o país O Alckmin E o Dória E a gente não sabe Como eles vão resolver Esse empolho interno Que faz parte De uma crise Maior no interior Do PSDB E o PMDB Como sempre Não terá candidato próprio Mas pelas razões Que todos nós conhecemos Terá o seu peso específico Terá um peso importante Por aquilo que sabemos Número de prefeituras Capilaridade Força da máquina E temos lá o Bolsonaro Disputando-se Do segundo lugar A candidatura está aí Ela existe Até onde ela vai Que fôlego ela terá Não sabemos Mas ela tem E nesse momento Disputa o segundo lugar Com a Marina Então são todas São candidaturas incertas E para completar O quadro da incerteza Sobre que eleição É essa que estamos Todo dia tem um balão de saio Sobre mudança De sistema de governo Vamos para o parlamentarismo Quando? Em 2022 O PSDB é em 2022 Mas quem sabe em 2018 Diz o Temer E outros lá Ah e agora Nesse fim de semana Vocês viram Aparecer o último A última maquinação Do Temer É um parlamentarismo Já Parlamentarismo Para 2018 Ou seja A partir de 2019 Mas com um experimento De transição No governo Do próprio Temer Ele entrega o governo Para um primeiro-ministro No ano que vem E eu até já entendi Para que ele quer isso Porque ele quer disputar O mandato de deputado federal Para ele fugir Para ele preservar O foro privilegiado Então entrega Para o primeiro-ministro Mas assim É uma loucura Isso Então Essas coisas aí Esses balões de ensaio Toda hora Eles parecem Sugerir uma coisa É Ter uma parte Do status quo Não tem eleição Em detrimento Deixe-se Dissendo claramente O professor A senhora Gritzer Falou aí Agora Daquela entrevista Do Armínio Fraga Ele quase disse Que não tinha Que ter eleição Ano que vem Por quê? Primeiro Para o Lula Ora gente Não foi Esse negócio De golpe parlamentar Dilma foi só Como a doce De criança Foi só o começo Na verdade Não terá sentido Nenhum Para quem Comandou Aquele processo Se for Para devolver O poder ao Lula Se for Para o Lula Ser eleito de novo Então acho Que não fecha Isso aí Eles não tem Uma receita Ainda Mas estão Em procura A procura De uma fórmula Então talvez O parlamentarismo Olha Se for impossível Evitá-lo Quem sabe Nós negociamos Lula com parlamentarismo E tal Ou talvez Também Esse primeiro ministro Que colocaria No lugar do Temer Ano que vem Quem sabe Ele dá conta De fazer uma reforma Que o Temer Não dá mais Porque o Temer Perdeu a capacidade De entregar O que prometeu E é assim Que é Que vamos caminhando Para a definição Das regras Finalmente Elas começaram A ser discutidas E elas fazem parte Dessa busca De uma receita De sobrevivência Para todos Elas aprovaram A comissão especial Aprovou Dois pontos polêmicos Eu tenho clareza De que Tanto O professor Jair Bricolau Com a Tua Pritz Eu falava E falaram Com muito mais propriedade Estudiosos Que são Sobre elas Mas eu vou me fixar Principalmente Nesses dois pontos Que a comissão Aprovou Financiamento Das campanhas Por um fundo De financiamento Da democracia Do público Que já vem sendo A apelidade De fundo De substituição Das propinas O negócio Ali O valor São os mesmos Até ali Um artigo Do professor Nicolau Onde ele mostra Que é igual Assim Então eu vou pegar As propinas E transformar Esse valor Aí é um pouco maior O custo das campanhas É também maior Do que foi em 2014 Então É afrontoso Numa hora De ajuste fiscal Em que o BBC Dos mais pobres Dos mais pobres Está sendo cortado Fazer um fundo desse Eu sempre defendi Financiamento público De campanhas Porque nós Porque nós Todos nós Aqui Nesse auditório Sabemos Que um dia Esse negócio De caixa 2 Ia estourar Nós sabemos Disso há muitos anos Que não é só Caixa 2 Só que assim Foi preciso que Chegasse a Lava Jato Esse ponto todo Para a coisa chegar Ao Supremo A proibir Financiamento empresarial Em 2015 Alguma coisa Eles tinham que inventar Agora Mas deste modo Não É muito afrontoso A Praia Acho que o Conselho Entre eles mesmos O Rodrigo Maia Está fazendo muitas críticas Sobre o valor E sobre o fato De esse fundo Ser definitivo Então Isso no plenário Pode mudar E a outra coisa É o Distritão Que eles inventaram Embora o Temer Inoculou essa ideia Entre nós Já há algum tempo Alguns anos Mas esse Distritão Como já explicado aqui Vocês todos sabem É uma coisa Usada na periferia do mundo Na Jordânia Lá que nós estamos Não sei mais onde Mas em suma Nos três ou quatro países Onde o Estado É um distrito O apelidado de distrito E os deputados Os candidatos a deputados Disputam ali No Estado inteiro Imagina aqui Nessas nossas Minas Gerais Com quase mil municípios Já passamos de mil Quase Quase Isso aí É uma campanha caríssima Não vai garantir A campanha nenhuma As campanhas Vão ser mais caras E o que acontece Ela favorece Muita gente Vai desanimar De fazer campanha Claro que aqueles Que já são Eles são candidatos Os atuais deputados Eles querem sobreviver Boa parte deles Está encalacrada Na Lava Jato Precisa de um foro Privilegiado Desesperadamente Então Para os mais conhecidos Serão favorecidos Nesse sistema Ele favorece Os mais ricos E também aqueles Que tem grandes máquinas Atrás Máquina partidária Do PMDB Ou de grandes partidos Mas também Igrejas Esse negócio De grupos empresariais Grupos de interesse Lobos diversos Então esse negócio De bancada Do boi Da bala Da bíblia Isso aí Tudo vai crescer Tem um aspecto aqui Que eu sei Eu sou um colar Especialista Diz que eu vou falar Muito rapidamente É a história Do desperdício De voto No sistema Proporcional Que praticamos Atualmente Ele tem uns defeitos Como aquele de Na medida em que A soma dos votos De uma coligação Ou de um partido Permite que aquele Muito bem votado Arraste aqueles Menos votados Aqueles casos Tiririga Enéas Mais atrás E tal Não seria muito ruim Se houvesse afinidade Entre essas pessoas O votadão E o menos votado Mas no Brasil Os partidos Não tem lá Essas homogeneidades E as coligações Quase sempre são De oportunismo Mas Nesse sistema Todos os votos Contaram Você votou Num candidato Menos votado Ele não ia se eleger Mas foi socorrido Pelos votos Do companheiro De partido Então todos os votos São contados Nos distritos Vai tudo para o lixo Todos os votos Daqueles que não estarão Entre os mais votados Então Minas tem 52 Serão 52 mais votados Quem votou No 53º Votos para o lixo Dali para baixo São votos para o lixo Então isso Piora a qualidade Da representação Se as pessoas Já acham Que não são representadas Por ninguém 94% Imagina Como será Depois desse Desperdício de voto Imagina também A qualidade Do debate Que vai ser Dessa campanha Porque cada um Tem que fazer Apenas o lobby De si mesmo Olha Eu consegui Uma emenda Para a ponte Eu isso Eu aquilo Leu aquilo Propostas para o país Então vai ser Uma coisa assim Muito rasteira O que? Vamos ter Um congresso Uma câmara Muito piorada Mais conservadora Porque mais endinheirada Porque mais originária Das máquinas E mais fisiológica Porque esse deputado Não vai dever Nada a partir de ter Ele vai dever A A si mesmo Ele vai dizer Que deve que ele É um candidato A si mesmo Foi mais votado É um argumento Enganoso Elegem-se os mais votados Enganoso Mas na verdade Não é assim Então Eles vão ser Fisiologismo Se hoje já tem Balcão lá Entre o palácio E o congresso Vai ser pior Cada deputado Vai ser uma ilha Com a qual O presidente Vai ter que negociar Então para tal Governabilidade Nós estamos piorando Também as coisas E aí Nesse quadro Como será De que servirá Eleger um presidente Com um programa Claro Não estou nem discutindo Qual o viés ideológico Mas com um programa Que ele não vai conseguir Executar Porque vai ter Que vai ganhar O tempo todo Essas regras Que eles estão aprovando Elas nos levam Para um mundo pior E não para um mundo melhor Esse é assim O presidente Vai ser mais refém Do que o congresso Do que Vai ser como o Temer O Temer é completamente refém Agora então Depois da primeira denúncia O sujeito Que recua em poucos minutos De uma Poucas horas De uma decisão Tributária Como foi aquele aumento Do imposto de renda Então É nesse quadro Que nós vamos eleger Um presidente Que vai ter que negociar O tempo todo Com um congresso Pior do que o atual Por tudo isso A não ser Que haja Uma enorme Conscientização Das pessoas Sobre a importância De eleger a Câmara A eleição presidencial Não será a redenção Para a qual As pessoas estão olhando Ela não será a redentora Esse presidente Também vai sofrer Impeachment Ou sei lá Ou vai ficar Ingovernado A situação dele Vai retalhar o Estado Para entregar os magos Também Do mesmo jeito Ah sim Eu também sou muito pessimista Nesse outro sentido Com a minha outra linguagem Mas É isso que Nós temos que estar atentos Lula Recordando Lula Em 2002 61% Dos votos Vários Se estiver errado Vocês me corrigem Mas acho que é isso E no entanto O PT fez 17% Das cadeiras da Câmara Deu no que deu Agora Com esse sistema Com essa fragmentação Será Pior Mas como Fora da democracia Não há salvação Vamos acreditar Que essa eleição É que trará Um governo legítimo E a oportunidade De o Brasil Se reencontrar Consigo mesmo Tão perdidos Que andamos Eu não sei nem onde Começamos a nos perder Mas vamos acreditar Que eleição Mas acho que cada um Tem que ter Isso muito claramente Essa coisa aí Se passar pelo plenário Desse jeito E a gente elegeu Uma Câmara piorada Não saímos da crise Obrigada